Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... ...teatro de misteriosos. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Vamos até a galeria onde começaremos a colocar os assentos para os trilhos hoje. Para a morte de quê? Ora, que pergunta. Aquela galeria está terminada faz tempo. Como a deixamos de lado, preciso dar uma olhada antes de mandar para lá uma turma de homens. E eu tenho de ir, por quê? Porque alguém precisa ir comigo até lá, ó. Por que o senhor não chama a honra? Hoje estou com tanta falta de ar. É da bronquite, sabe? Uma bronquite aperreada mesmo. Não tenho tempo a perder. Vamos andando, vamos, vamos, vamos. Tá bem. O senhor quer, né? O senhor manda. Desleixado. Veja como larga o material jogado. Por isso que a todo momento somam coisas. Aposto que na galeria tem uma pá de coisas largadas. Se os homens vêm fiscalizar e sabem disso, eu é que pago o pato, né? Na volta eu vou juntando tudo, seu freio. Não se aveste, não. Tá certo, tá certo. Bom, mas você vai precisar de um carrinho para levar tudo que se encontre espalhado por aqui. Ah, não sei a porquê, hein, gente. Pronto, estamos chegando. Ali está a entrada da galeria. Oh, gente. A escura como a peste. Acenda a lanterna, idiota. Mas você tem uma nas mãos, né? É. Prontinho. É. Preciso mandar uns homens removerem a terra e a lama. E... Hã? O que é aquilo amontoado naquele canto? Deixa eu ver. Parece que... Nossa mãe. O que é? É um corpo, né? Uma mulher caída no meio da lama, né? É isso mesmo. Uma mulher morta. Diabo. Vamos ter complicação pela frente? Vem a polícia. A polícia? Mas pra que a polícia? Ora, para investigar o caso, seu Valerma. Vamos voltar imediatamente. Preciso comunicar o fato a meus chefes. E ver o que decidem. Mas que a polícia vai ser chamada... Não resta a menor dúvida. Era o que faltava. Um crime no metrô. Um crime? Como é que o senhor sabe? Porque não sou idiota, nem cego. E vi muito bem a peixeira cravada no corpo da mulher. Vamos embora. Vamos. O teatro de mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soberal... Crime no metrô. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais... Terá sido coincidência. Mas aqui tem barulho muito, não? É verdade, Minoro. Barulho para ensurdecer e enervar todos os habitantes do bairro. Mas isso é um progresso, não? Minoro está vendo pela primeira vez em que errou de metrô, não? É, os peritos estão examinando o corpo. Parece que a mulher foi morta há vários dias... E o corpo abandonado naquela galeria concluída. Se hoje pela manhã o mestre de obras não fosse fazer uma vistoria... Ainda ia levar tempo... Até que pelo cheiro da carne e da defração... Alguém se lembrasse de saber do que se tratava. Mas parece que acabou reconhecendo a morte, não é? Sim, Minoro. Ao ver o rosto da vítima, o Sr. Alfredo deixou escapar uma exclamação de espanto. Não me passou desapercebido. Vamos até o canteiro de obras... Onde poderemos interrogar o Sr. Alfredo. Vem comigo. Vamos lá. Diga a verdade, Sr. Alfredo. O Sr. já conhecia a morta. Faz isso mesmo? Sei. É uma mulher. Aliás, não só eu como todos por aqui conheciam a Chininha. Ah, a moça morta era chinesa? Não, não, não. Era uma mulatinha brasileira e muito bem acompanhada. Não, mas não está entendendo nada, não? Brasileira chamada Chininha? É, Chininha é um apelido que dama algumas mulatas de olhos rasgados. Então o apelido da vítima era Chininha. E o nome? Bom, isso eu não sei. Todos a chamavam só de Chininha. Todos quem? Não, a maioria dos trabalhadores daqui. Ela era... Era, como direi... Bom, era... Não, não, não. Não precisa o Sr. ficar assim encaburado para explicar mais nada, não. Minoro já entendeu o que a moça era, não? E acho que o justo amigo do inspetor também entendeu, não? Sim, Minoro. Entendi perfeitamente. Era uma das muitas desvioladas que à noite borbolateiam em volta dos trabalhadores. É, é, é isso mesmo, é borbolateiam. Nas noites de sexta-feira, então, me parece um chão, sabe? O senhor pode percorrer todos os botecos dessas ruas daqui do Capete. Se na certa encontrará várias companheiras de Chininha, sempre cercadas de trabalhadores. E como bebe... Uma coisa, Sr. Alfredo. Essa Chininha tinha romance com algum dos trabalhadores, com suas ordens, em especial. Ô, meu inspetor, eu, para falar franco, acho que ela andou de papo sério com o Genésio. Mas o senhor sabe como são essas pequenas, né? Querem dinheiro e não se contentam com o que um só possa dar. Ah, compreendo. Mas eu gostaria de conhecer esse tal Genésio. Eu mando chamá-lo agora mesmo, se o senhor quiser. Ele trabalha com um trator. Está logo ali adiante. Espere um momento. Hoje não. Hoje não. Mas tem muito trabalhador aqui, não? Se mulher andava de namoro com muitos, a coisa vai ser difícil muito, não? Talvez sim, talvez não. Lembre-se de que pela aparência, trata-se de um crime vulgar. Uma discussão, troca de desaforos, uma bovetada e o crime. Mas como é que o corpo foi parar naquele lugar, ilustre amigo? Muito simples, Minoro. Aquela galeria estava concluída. E somente à espera de que começassem a assentar os treinos. Ora, era um lugar ideal para encontros escusos a altas horas. É, mas é lugar muito desconfortável, não? Minoro, nem todos podem dar seu luxo se frequentar motés. É isso sim, o ilustre amigo tem muita razão. Como sempre, mas aí vem o homem. Está falando? Está falando em mim? Quer falar comigo? Você é o genésio? É, eu sou eu mesmo. E estou cheio de trabalho para fazer, eu não posso perder tempo. Pois eu também tenho um trabalho a fazer e vou tomar de você o tempo que achar necessário. Quem é o senhor, afinal? Para dar ordens aqui? Sou o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. Isso, senhor. Estou investigando um crime ocorrido no metrô e você é um dos suspeitos. Eu? Eu não sou homem de cometer crimes. Vivo do meu trabalho e pronto. Parece que você conhecia a vítima. A mulher que encontraram morta na galeria? Isso, senhor. E quem é ela? Bom, eu conheço apenas seu apenido. Talvez por ele você se recorde da mulher. Chamavam a Chininha. Chininha? Nossa, então é ela? Confessa que a conhecia. Mas claro que eu a conhecia. Intereseira que só ela. Dessas donas com quem a gente não pode ter boa intenção, só queria saber de dinheiro. Quando esgotavam uma fonte, ia para outra. E pelo que deduz, você foi uma das fontes que a Chininha esgotou. É, eu crente que podia confiar nela. Certo de que ela queria mesmo juntar os trapinhos comigo e tudo mais. É, e ela de papo com o bestalhão do Vicente. Um pau de arara sem eira nem beira. Um cara que não chega a ganhar metade do que eu ganho. Mulher é mesmo um bicho idiota. Então era com o Vicente que a Chininha estava de romance ultimamente? Bom, com o Vicente e com quantos mais se decidissem a soltar a grana. Aquilo era um sorvedouro de dinheiro. Também gostava de andar bacana que só ela. E por causa disso você meteu-lhe a peixeira. Eu? Sou lá um homem de matar mulher, só porque não me quer mais. Tenho mais o que fazer. Se o negócio foi na base da peixeira, então aperte o Vicente. Ele é que, por dar cá aquela palha, fala em puxar a peixeira. Eu não. Ah, então o Vicente é metido a valentão. O senhor sabe como é. Esses caras que vêm do norte não estão habituados a certas coisas. Davam tudo a eito. Qualquer discussãozinha já fala em matar, esforar. O diabo. Mas o Vicente falou em esforar alguém? Precisavam ver um dia destes o bate-boca que teve com Dona Castorina. Quem é Dona Castorina? Ali, uma velha azeda dona da casa, ou melhor, do pardeiro onde a Chininha morava. Parece que a mulata ficou devendo a velha e ela não conversou. Sabendo do apontamento da Chininha, mas o Vicente veio atrás dele. Mas pra quê? Foi um Deus nos acuda. E onde morava a Chininha? Numa casa velha de... da 2 de dezembro. O número eu não sei, mas não tenho o que errar. Para quem vem da praia, fica do lado direito. O senhor vê logo. Um montão de crianças sujas, correndo e berrando. Uma dona lavando roupa e trocando desafios na porta. Uma cabeça de porco das boas. Engraçado muito. O que, minuro? Gente morar em cabeça de porco. Está muito bem, Genésio. Por enquanto você está dispensado. Mas não se afaste muito, hein? Talvez volte a precisar de você. Ué, e pra onde é que eu vou? Desde que comecei a trabalhar aqui, nunca mais saí. Moro aqui mesmo, no alojamento. E o passeio mais longe que eu dou é ir até o Lago do Machado, ver uma fita no Politiama. Estou por aí mesmo. Trabalhando, é claro. É de camarada engraçado, não? Meio mal educado, não? É um trabalhador braçal, sem muita instrução. E vivendo meses e meses em promiscuidade com outros iguais a ele. Não se pode esperar muito um homem assim. Ficam embrutecidos pelo modo de vida que levam. É. Mas vamos andando, menor? Vamos andando? Mas eu pensei que os amigos iam interrogar mais gente. Não, 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 não. Por enquanto não. Eu estou tonto com essa barulheira toda. E tenho poeira até na alma. Vamos repousar um pouco visitando a cabeça de porco onde a vítima morava. Mas que confusão danada aqui, não? Isto aqui é uma verdadeira babel. Aonde estará a tal dona Castorina? Dona Castorina? Os senhores estão procurando alguém? Bom dia mesmo, senhora. Bom dia, moço. A senhora conhece uma senhora chamada dona Castorina? Ah, não conheço outra coisa. Há mais de 20 anos que somos amigas. Ó, falar comigo é o mesmo que eu falar com ela. Pode dizer. Infelizmente o assunto é muito delicado. E só mesmo com dona Castorina. Claro, sim. É por causa daquela desviolada que mataram lá no metrô. Não é? Como é que a senhora achava isso? Ah, todo mundo daqui do bairro sabe a hora é essa. De manhã, quando eu fui na fila do leite, não se falava em outra coisa. Todas as empregadinhas do bairro comentavam o fato. Interessante. E quem será que contou a elas? Ó, quem havia de ser? Aquela homarada do metrô. Elas vivem aos dibiques, como eles? Este bairro já foi de respeito. Agora? Hã? Mas a senhora já não pode passar sossegada pela rua do catete. Ouve-se cada uma de fazer corar um fardo de pedra. Tá aí, menina. Eu gostava de ver como é que um fardo de pedra ia ficar corado. Ah, não venha com deboches, moço. O caso é sério, hein? E se os senhores são da polícia, podem muito bem tomar providência. Voltando ao nosso assunto. Onde posso encontrar Dona Castorina? Ah, ela mora lá na última casa da vila. Se não estiver lavando roupa, implicando com as crianças, ah, está por trás da veneziana, tomando conta da vida alheia. Há anos que Castorina não faz outra coisa. É, parece que Castorina é essa que está chegando aí, não? Essa Castorina é medonha. Pois é. Tá pensando quando estou ouvindo o que está dizendo, não é? Há anos que eu sei, viu, que você não passa de uma língua de trapo, te vi? Ah, Castor, mas você estava aí e eu não sabia. Claro que tu não sabia. Se não, não ia falar, Madeu. Você só fala mesmo pelas costas? Ah, Castor, Castor, não me faça perder a paciência. Eu sou mulher para dizer o que bem entendo, tanto nas suas costas, quanto nas suas barbas. E o senhor, seu amarelo de olho fechado? O que é que o senhor está rindo, hein? Não estava rindo de nada, não, Madeu. E não me inventa um deboche de me chamar de madama, não. Madama são aquela lambisgoia, toda enferequetada, que passa o dia sem fazer nada, correndo do dentista pro cabeleireiro, viu? Eu sou a mulher que luta pela vida. Mas vamos ao que serve. Eu já sei que os senhores são da polícia. E se querem saber alguma coisa a respeito daquela desmiolada dos 600, eu vou logo dizendo que uma doida daquela marca só podia mesmo acabar como acabou, com a peixeira no bucho. Ah, Castor, não fale assim. Afinal de contas, a pobre já morreu. Nunca, não fale assim. E aí virou santa por causa disso, é? Pois sim, comigo não. Quem não prestou em vida, quando ainda não estava de todo podre, presta menos depois de morto. É, era uma lampreia de marca. Isso sim. Acesa aqui só ela. Ah, é, tá no que deu. Eu sempre disse. Trato com bicho homem nunca termina bem, não. Não seria melhor irmos conversar em sua casa, dona Castorina? Pra quê, moço? Ah, todo mundo aqui sabe de tudo a respeito de todo mundo. Não é preciso subterfúgio, não. Ah, vão olhar no diabo que os carregue, menino. Que inferno. Ah, que... Eu ouvi dizer que a Chininha era sua inquilina. Era, era. O senhor disse bem. Pertence ao passado. Já tirei as trouxas dela na rua no sábado passado, quando completou três meses de calote. Então desde sábado que ela não morava mais com a senhora. Isso mesmo, moço. Isso mesmo. Aliás, ela há pouco morou aqui na minha casa. Passava a maior parte do tempo na rua, bebendo com os tipos do metrô. É, era uma lambiscóia, isso sim. Castor tem razão, moço. Aquilo não era frouxo e se cheirar. Não seja intrometida, Tevina. Ninguém lhe perguntou quantos dentes você tem na boca, moço. É melhor que você vai cuidar da sua vida, em vez de estar metendo a colher sem cabo nessa chamada. Aposto que as camas da sua casa ainda estão por fazer. Sabe do que, macho, Castorina? Chega. Nunca mais vou lhe dirigir a palavra, sabe? É isso. Passe muito bem, meu senhor. Se não lhe dirigir a palavra, como é que eu vou lhe emprestar logo mais a partir de cacolher de banha que você sempre pede emprestado e nunca se lembra de pagar, hein? Eu vou lhe comprar uma lata cheinha de banha pra tapar sua boca, faladeira. Pois vai. Pois olha que já não é sem tempo, não, viu? Ah, vai pros quinto dos infernos. Ah, vai você. Já tô lendo, morando aqui. Mas, o que é mesmo que os senhores querem de mim? A senhora sabe como era o nome verdadeiro da Chininha? Ah, isso eu sei, sim, senhor. Muito bem. Olha, ainda no sábado, quando eu arrumei com as trouxas da tipa na rua, ela me disse o nome entre outras coisas, viu, meu senhor? Foi assim. Eu entrei e ela toda no estrink, né, se preparando pra ir pra gandalha, meu senhor. É. Eu então. A senhora já te volta. Ainda bem que eu cheguei a tempo de apanhar você. Me apanhar? Olha, olha essa. É, aí, toda elegante, cheirosa, de vestido novo, né? A gandalha hoje vai ser grande, né? Não é da sua conta, né? É, mas é da minha conta o dinheirinho do aluguel que a madama não paga faz três meses. Eu já lhe disse que quando tiver dinheiro... Se eu for esperar esse dia, eu morro seca e não vejo a cor do seu dinheiro. Eu quero que me deve hoje. Ou você me paga tudo ali na bucha ou eu jogo seus trastes na rua. A senhora não pode fazer uma coisa dessa. Eu já lhe disse que quando eu tiver dinheiro... Ah, eu não posso. Mas eu lhe mostro se posso ou não. Vamos ver. Tem dinheiro pra me pagar os três meses? Não, mas a senhora espera... Então, rua sua sirigaita. Vive nas calaçarias com esses pau de arara do metrô. Largou a mão do marido pra viver uma vida torta? E eu? Pobre de mim. Eu é que eu hei de lhe sustentar, é? Pois sim, minha rica. Pois sim. Rua, rua. Pega o que é seu e põe-se lá fora. Eu não vou. Não vou, não. Não vou. A senhora não pode me enxotar assim. Eu não vou. Ah, pois se eu lhe mostro. Vamos, mas para com isso. O que é isso? A senhora está jogando todo o cabelo para a janela. A senhora não pode fazer uma coisa dessa. Sua velha usurária. Vamos para com isso. O que é isso? Sua velha usurária, por que você falou? Pois agora é que você não me fica aqui marcando dessa casa nem um minuto, viu? Rua. Rua, sua lampeia. Rua. Eu vou sim. Mas a senhora vai me pagar, viu? Eu vou falar com o Vicente. E ele vai passar a senhora no fio da peixeira, sua velha miserável. Onde? A senhora vai ter vida. A senhora vai ter vida. Onde? Não vai o feitiço virar contra a feiticeira, viu? E o seu Vicente passar a peixeira em você, quando souber das suas poucas vergonhas com o mestre de obra. Rua. Rua, sua lampeia. Rua. Eu juro que eu quero vingar da sua velha. Barba no diabo que a carregue, tipinha à toa. Rua. Rua. E desde então, olha, nunca mais que eu vi a tipa. A senhora falou num marido da Chininha. Ela era casada? É, era sim, senhor. Com um homem decente, meu senhor. E trabalhador. Que cometeu a asneira de se casar com uma maluca. O seu Marcondo é um homem de bem. Eu não sei como é que ele caiu nessa esparrela, não, senhor? Mas, mas afinal, onde mora o marido da Chininha? E a senhora não me disse o verdadeiro nome da moça? É verdade, moça, e é. Olha, ela se chamava Luísa, viu? Mas preferia o apelido. Como toda mulher de vida torta, né? É. A Chininha lhe assentava como uma luva. E assim ninguém sabia o seu nome verdadeiro. Sabe onde mora o marido? Pois não sei, meu senhor. Mora na rua Benjamin Constant. A última casa à esquerda de quem vai? É uma casa de habitação coletiva. Uma cabeça de pouco, né? Cabeça de pouco, não, senhor. Não? Não, senhor. O seu Marconde mora numa casa que aluga quarto. Aliás, dizem que a casa é dele. Mas isso eu não tenho certeza, não. Está bem, dona Castorina? Muito obrigado por tudo. De nada, moço. A senhora tem certeza de que não viu mais a Chininha depois da briga de sábado? Certeza absoluta. Não vi e nem queria ver. O que eu queria era o meu rico dinheirinho. E por isso mesmo, né, que eu fui falar com o tal do Vicente, que trabalha na sobra do metrô. Pois sabe o que foi que o tipo teve a audácia de me responder, meu senhor? Ele dizem que não pagava, não? Hum, se fosse só isso ainda era bom. O sujeitinho me descompôs de todas as maneiras. E ainda diz que se eu aparecesse outra vez na frente dele pra cobrar a conta daquela catraia, ele ia conversar comigo, mas ela na ponta da feixeira, meu senhor. E os senhores precisavam ver a cena. Catou coisa boca no mundo, clamando aqui, meu rei. E com a saia na cabeça, correu da rua do cacete até... Sim, já vem você aí com seus debochezinhos, né? Só sabe fazer isso, é. Não disse que não me dirigia mais a palavra? Ah, mas eu acabei de descobrir que não tem um grão de arroz em casa. Se você pudesse me emprestar uma xícara, castor, amanhã eu pago. Sim, eu sei, eu sei. Eu conheço a ladainha de cor e salteada, eu sei. É, é. Vamos lá dentro. Vamos que eu lhe dou o arroz. Ah, sim. E os senhores, o senhor deseja mais alguma coisa? Não, não, muito obrigado. Vamos tratar de procurar o assassino da Chininha. Oh, vão ter que procurar muito. Só no metrô a doida tinha não sei quantos namorados. O senhor vai ter um trabalhão imenso. Anda daí, criatura. Deixa de ser maldizente e cuida mais da tua vida. Você quer ou não quer o raio do arroz? Ah, quero sim. Com licença, meus senhores. Com licença. Vai ter que as duas são muito engaraçadas, né? É, devem brigar e fazer as pazes diariamente durante anos afirmo. Isso. Bom, vamos procurar o tal senhor Marcondes e ver o que tem a dizer. Isso, irmão. Oi, Léo. Eu sou o Espetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Ai, Jesus. A polícia é na minha casa? Oi, saca-o, meu amigo. José Fernandes de Marcondes, natural da Almada, é um homem às direitas, cumpridor dos seus deveres e nunca praticou nenhum ato digno de censura por parte das autoridades competentes. Vai daí... Vai daí que eu estou investigando um crime de morte. Um assassinato. E o senhor pode estar envolvido. Ai, pelo amor de Deus. Eu, envolvido de um assassinato. Ah, já sei. Vai ver que encontraram a infeliz da rapariga morta. De quem é que o senhor está falando? Para isso, a da maluca da minha cara metada. Largou-me com esse mundo de Deus a dar por nadas. E eu sempre achei que terminaria mal. Diga-me cá. Foi ela, não foi? Foi isso mesmo, não é? A dona Chininha foi assassinada no metro. Ai, me matrou? Isso. Mas correio do lugar mais esquisito para se deixar matar. Eu acho que o senhor devia dizer de outra maneira, não é? Por quê? Por acaso eu não adiço bem-me. Deveria dizer que é um lugar um tanto estranho para o senhor assassinar sua esposa, senhor Marcóndez. E eu? Eu sei de que está o senhor a falar. Ora, mas entre, entre. Entre-me aqui, por favor. Entre-me aqui para o corredor. Olha, este. A tua conta, já... Não fica bem estarmos a falar assim, em voz alta, aqui no corredor. Entre, excelências. Pode, senhora, não? É, senhora. Por favor, faz favor. Isto. Ora, muito bem. Os excelentíssimos tomam alguma coisa? Não, não, muito obrigado. Nada, nada. Viemos saber alguma coisa a respeito de sua esposa, que foi assassinada, eu não tenho dúvidas. Temos alguns suspeitos, não? Tipos que trabalham no motor, certamente, pois não. Como é que o senhor sabe? Bom, a Luísa era uma louca. A rapariga sem um juízo estava ali, senhor. Eu, eu também devia estar doido quando me casei com ela. Mas os amigos compreendem. É, a mulata era mesmo um tipo muito interessante. Quando falava, doutor, ai, Jesus. Aquela voz cheia de marmolência, o gingar das cadeiras, a cor da pele. Modesta parte, doutor, eu sou um homem de bom gosto. Vai daí-lhe, a plantada da mulata marrom. Casei-me com ela, ei. Não estivemos juntos nem mesmo, nada. É, senhor, eu tirei-a de trás de um fogão da casa de uma madama da Copacabana. E a paga que a ingrata me deu foi, com senso a dar na palavra, doutor, fazer-me de besta. Andava de paroga por seco e meca. E eu, e eu, a bancar o trouxa. Um dia, há um dia, chegou-me a mostrar das ventas mas eu botei tudo errado. Lá se foi a desavergonhada porta fora com a trouxa. Mas, senhor doutor, para meu castigo, a plinta foi morar justamente ali mesmo, na 2 de dezembro. E virava, voltava, passava, bem na frente, na cara, do braço dado com os tipos que trabalham na buraqueira do matrô. Doutor, aquilo era uma verdadeira provocação. E por causa disso, o senhor perdeu uma paciência, não? Senhor, e quem não perderia? E prometeu o crime? Quem? E agora, este, longe de mim, Deus me livre. Eu já o vi se torno a repílio, doutor, que José Fernandes Marcones, natural da Almada, é um cidadão sério, respeitador das leis. E qual foi a última vez em que o senhor esteve com o Chininha? Pois não foi na sexta-feira. Ah, e o polícia teve a cara de pau de vir aqui pedir-me dinheiro para pagar o aluguel do lugar onde estava a viver. E o senhor deu? Sinceramente, doutor, eu não vou mentir. Não posso. Não é o meu ritmo. Dei, dei-se. Mas disse-lhe poucas rouas. Pois não é que a filha, quando se apanhou a porta da rua com o meu rico dinheirinho na mão, achou-se com o direito de me dar o troco. Foi assim que tudo se passou, e se lhe disse-lhe, e eu já lhe havia entregue o dinheiro. E estava-lhe a dar conselhos. Então... Ah, e acho bom tomar estento e não andares de paródia com tipos desclassificados. Apenas contas, deves-te lembrar de que ainda éis minha esposa. Tens o meu nome. Ah, 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 ah. Ora, vai amolar outro, Marconi. Que isso? Para mim que me importa o teu nome. Eu me chamo Chininha e é o quanto me basta. Sim, sim. Isso, sem eu, é o quanto te basta para andares a nauta a cometer vergonha de todos os tamanhos e calunidades. Tu não passas mesmo quando se me perdoe de uma lambozóia muito o seu nome de nada. Ih, não me venha com termões, hein? Não me venha com termões, hein? Não me venha com termões. Sabe o que mais? Já apanhei o dinheiro que precisava e eu vou embora, tá? Olha, Luísa, pelo amor de Deus, não me atentes. Olha que do mesmo jeito que eu tavei o dinheiro posso retomá-lo. Ah, o quê? Ah, ah, ah. Você tomou o dinheiro que está aqui na minha boca. Sim, eu. Ah, mamãe. Você. Ah, mas não tem isso aqui nunca, né? Eu vou embora já. Ah, mas não é tão a lampreira dos internos. Anda cá. Ah, vívora, devolva o meu dinheiro. Tu não o mereces. Volta aqui. Ah, pois sim, português. E mandou-me ser passos. Em português. Quem mandou-me ser passos? Luísa! Ah, Luísa! Se ele estava, volta aqui, quebrita. Eu te pego, miserável. Eu vi tudo rodando na minha frente. Naquele momento, se eu a danho. Ai, Jesus. Pelo amor de Deus, nem sei o que faria. Mas, não sou o homem de guardar raibas. Uma hora depois, já tinha esfriado a cabeça. Em oito, ela não me apanharia, doutor. Se eu jure-se, nunca. Está bem, Sr. Marcondes, mas o senhor ainda terá que prestar algumas declarações mais tarde. Para estarem sempre em ordem de vossas excelências. Acho bom. Por enquanto, eu preciso interrogar outros suspeitos. Sim, senhor. Depois, bem, depois veremos. Sério que o senhor queria me falar. É verdade, Sr. Alfredo? Com as suas ordens. Eu fiquei sabendo que o senhor também teve um romance com Chininha. É verdade? Bem, não foi nada sério, inspetor. Afinal, que diabo eu sou homem? Não estou morto. A mulata era um pedaço de mau caminho. Deu sopro e qual era a minha. Eu fiz o meu papel. E durou muito tempo a aventura? Não, senhor. Chininha gostava de brincar com todos. Estava comigo e ainda mantinha o romance com Vicente. Ele é um sujeito empombado. Capaz de matar um na hora da raiva. Eu achei que era melhor encerrar o assunto. Afinal, sou um homem casado e não quero desgraçar a minha vida por causa de uma doida qualquer. E o Vicente chegou a saber o que houve entre Chininha e o senhor? Sim, sim. Sei mesmo que certa noite no boteco ele andou dando uns tabefes na mulata. Ah, sim? E como foi o caso? Eu lhe conto. Embora tenha chegado já no fim mas me contaram tudo. Bom, a Chininha estava no boteco como acontecia todas as cestas feias. Conversava com uns e outros e tomava cerveja. Foi quando Vicente entrou feito uma fúria. Ah, essa é ótima. Ah, essa é excelente. Muito boa. Tá, tá. Essa eu gostei. Dessa eu gostei. E eu tenho uma coisa pra você gostar ainda mais sua capeta da peste. Vicente, mas... o que que é, Vicente? Tu bebeu, hein? E vi sim. Uma boa talagada da tua intenção, vice. Mas, mas, mas solta o meu braço, Vicente. Antes a senhorinha tem que me dizer o que que tu tá falando mais aquele português. Ah, isso não era da sua conta. Veja lá como fala comigo, hein? Eu não sou homem de brincadeira. Ah, pensa que eu tenho medo de você? Pensa, é? Pois fique pensando. Sem chatear muito, eu largo você de mão. O que não falta é quem me queira. Ah, é? É, e gente menos chuvina do que você. Toma! Ai! Toma! Não me mata, Vicente! Toma, mulherzinha sem corpo escura. Isso é pra você ficar sabendo como é que eu sou. desgraçado. Toma pra aprender não me responder. Toma! Toma! Me ajuda! Toma! Isso é minha polícia! A polícia de cara vai me matar! Ai, socorro! Tu me paga, seu pé! Tu me paga agora mesmo! Toma! Miserável! Isso é pra você aprender a não bater em mulher, seu covardão! O que está acontecendo aqui? Essa maldita! ela me acertou com uma garrafa de cerveja. É, isso é pra tu aprender! É pra tu aprender! Eu não tenho medo de ninguém, não! Você me paga teste dos infernos! Você me paga e muito bem pago! Já depois disso, no sábado de tarde, a Chininha esteve conversando com o Vicente. Eu até passei por eles. Segundo a perícia, o crime deve ter ocorrido na noite de sábado para domingo. Onde estava o senhor? É, por aí. Nesse fim de semana eu não fui pra casa. Fiquei por aqui mesmo. andei tomando umas cervejas, jogando bilhado, essas coisas, espetor. Muito bem, eu vou conversar com os peritos para saber se descobriram mais alguma coisa. Amanhã eu voltarei até aqui. Por hoje eu vou encerrar os trabalhos. Vamos andar, Minoro? Por que que o meu ero e amigo acharam de tudo isso, hein? Eu acho que todos tinham bons motivos para uma vingança. mas a arma do crime aponta em uma direção. Isso, na direção do senhor Vicente, né? Isso mesmo, Minoro. Ele é o único que sempre falou em Peixeira. E mesmo essa é uma arma característica do nordestino. Então o caso está resolvido. Não, não, não sei, Minoro. Não sei. Ainda tem algumas dúvidas a esclarecer. Mas se Luiz Amigo ainda tem dúvida, Minoro então não pode dizer nada. Bom, vamos para casa. A noite é boa, conselheira. Muitos casos eu tenho resolvido depois de um tete a tete com o travesseiro. Então fica combinado assim, não? E Luiz Amigo vai conversar com o seu travesseiro Minoro vai dormir em casa que nem justo. Amanhã nós encontra Minoro está ansioso para saber do resultado, não? É, vamos esperar até amanhã. Quero que eu lhe deixe em casa. Não, obrigadinho muito, não. Não é preciso, não. Minoro gosta de andar um pouquinho antes de se recorrer, não. Acalma mesmo, não. Às horas que é perigoso andar pela rua tarde da noite, hein? Minoro não tem medo, não. Minoro é o conhecimento de defesa pessoal, não. Muito boa noite, Luiz Amigo. Pode parar. Me deixa naquela esquina. Olá, Minoro. Já estão cedo por aqui? Bom dia, muito, não. Onde está a Suzy? Ainda não veio? Senhorita, a Suzy estava aqui, não? Mas quando o Minoro chegou, ela levantou, foi embora dizendo que sala tinha gente demais dentro. Claro, claro. Vocês não se entendem mesmo. Mas qual foi o resultado da sua conversa com o travesseiro? Há um ou dois pontos em toda a história que eu preciso esclarecer, Minoro. Depois disso, creio que estarei apto a decifrar todo o problema. Se não fosse muita ousadia da minha parte, Minoro gostaria de saber onde o Luiz Amigo vai esclarecer os pontos escuros da história. Aqui mesmo. Pedi à equipe da perícia que examinou o corpo da vítima que me mandasse todos os dados. Devem estar num envelope sobre minha mesa de trabalho. Vem até o gabinete. Vamos, vamos. Minoro confessa humildemente sua curiosidade, não? Aqui está. Mocheiro, o que é que dizem? Ah, ótimo, ótimo. Acharam a arma do crime? Acharam? É, uma peixeira. Sem impressões. Mas alguns trabalhadores a reconheceram como pertencente a Vicente. Ah, então tudo resolvido, não? E Luiz Amigo vai prender Vicente, não? A coisa não é fácil assim, não? Não? Não foram encontradas na arma nem impressões digitais nem manchas de sangue. Mas como é que o Luiz Amigo sabe que essa foi a arma do crime? Compararam a espessura e o comprimento da lâmina com a profundidade e a largura dos ferimentos infligidos à vítima. Hum. Mas creio que estou perto do assunto. Mino, vamos até o metrô. Vamos. Eu preciso fazer mais algumas perguntas por lá. Isso, isso. É verdade, Pedro. Desde sexta-feira de noite que não sabia da minha peixeira. E foi até bom. Por que, Vicente? Quando eu recebi a garrafada da chininha lá no boteco eu só pensei numa coisa. Ir no alojamento pegar a peixeira e acabar com a raça da tiba. Felizmente não encontrei a arma que tinha sido roubada. E você é suspeita de quem possa ter cometido furto? E eu posso saber, espetor. São tantos homens no mesmo alojamento. Qualquer um pode mexer nos guardados dos outros. Eu quero que você faça uma lista das pessoas que ficam no mesmo alojamento que você. Aqui tem papel e lápis. Enquanto isso eu e meu amigo Minoro vamos dar umas voltas por aí. Tá certo, sim senhor. Minha letra é danada de ruim, né? Mas dá pro senhor ler. Pois faça a lista. Não demoraremos. Ah, as senhoras por aqui? É, vinha muitas vezes marmitas. Bom dia, espetor. Bom dia. As senhoras trazem marmitas para os operários? Somente pra dois ou três que podem pagar melhor. Sempre é uma ajudazinha na despesa, né moça? Com a vida cara do jeito que anda dinheiro nunca é demais. Isso mesmo, Castor. Dinheiro nunca é demais. E para quem as senhoras trazem marmitas? É, pro seu avô, o mestre de obra, pro seu genésio, pro ataliba do guindaste. E eu sempre dou uma mãozinha a Castor. Não é mesmo, Castor? Castor. Oh, Tevinho, essa sua mania de diminuir o nome é simplesmente irritante. Meu nome é Castorina e somente Castorina. O nome já não era grande coisa. O diminutivo então safa. Ah, bem, eu não chamo mais você de Castor, Castorzinha. Castorzinha. Ai, o senhor já resolveu o assunto? Mas pra mim, oh, meu senhor, a tipa deu cabo da própria vida. E pra não fugir o hábito arranjou um jeito de causar sensação e tumulto. Essas tipas são sempre assim. Até pra morrer faz escândalo. Eu ainda não resolvi o caso. Estava apenas dando umas voltas aqui pelo canteiro de obras. Se me deram licença. Ah, tem toda, inspetor. Passe bem. Ah, se o senhor precisar de nós... Obrigado, minhas senhoras. Muito obrigado. Nada. Aqui. O que é que você acha, Castor? Ah, o que eu acho é que você já me encheve medida com esse apelido idiota, Tessina. Ah, Castorina, você não passa de uma mala agradecida depois de tudo quanto eu tenho feito por você. E o que é que você tem feito? Só pedir mantimento emprestado sem pagar nunca e falar de mim pelas costas? Sabe do que mais, dona Castorina? Que é? Faça o favor de nunca mais me dirigir a palavra. Viz por lá. Está aí a lista, seu espetor. Eu estou bem, estou bem. Obrigado, licença. Você foi muito útil. Pode ir. Com licença. O seu alvo deve estar danado comigo, né? Com licença. Então, lindíssimo amigo, já descobriu alguma coisa? Pelo menos fortifiquei minhas suspeitas. já sei quem roubou a peixeira do Vicente. Me roubou a peixeira para matar a moça? É o que me resta por lá. Mas acho que tenho um meio de fazer o que desejo. Venha comigo, minoro. Vamos fazer uma prisão. O que? O senhor está maluco? Veja lá como fala, Genésio. Não se esqueça de que eu represento a lei. Você está preso. Mas o senhor não tem provas contra mim. Engano o seu. Acompanhe-nos. No xadrez eu lhe apresentarei todas as provas necessárias. Mas isso é um absurdo. Não está direito. O senhor não pode... Posso, sim. Tanto posso que você está preso. Suas mãos para colocar as algemas. Está bem. É que tem meus pulsos. Mas eu quero um advogado. Todo o seu tempo. Agora vamos andando. a casa é humilde, mas é vossa. A demora é pouca, senhor Marcondes. O senhor... Vim apenas dar-lhe conta dos resultados de minha investigação. Isso, isso já sei. Prender o assassino não foi... Não. Onde é, senhor? Como não? Pois não prender o gajo que roubou a peixeira do tal peixeiro? Prendemos. Ele se chama Genésio, como o senhor sabe. Pois então. Acontece que Genésio roubou a peixeira. Mas não cometeu o crime. Passou a arma às mãos de outro homem. E foi esse outro homem quem matou Chininha. Não trinca. Chega de fingimento se vem cadeira, senhor Marcondes. Eu sei de tudo. Na cadeia Genésio abriu o bico e contou tudo. O senhor pagou a ele para arranjar a arma pertencente a Vicente. A arma com que o senhor praticou o crime. Talvez aqui mesmo nesta casa, na calada da noite. Aquela história que o senhor nos contou não me convenceu. Todos sabem que o senhor é um mão fechada e não daria um centavo à sua mulher. Foi por isso que ela o abandonou. O senhor tem dinheiro. Poderia dar uma vida confortável à sua esposa e, no entanto, obrigava a lavar, a passar e cozinhar neste pequeno quarto. Por isso, ela o abandonou. O senhor nunca se conformou e só esperava uma ocasião propícia para vingar-se. Quando soube da briga com o Vicente do Budiquim, achou o momento propício. Sabia que Genésio ocupava o mesmo alojamento que Vicente. Chamou-o de lado e propôs um negócio. Sei até quanto o senhor pagou a ele pelo furto da peixeira. Tá, 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 doutor, tá. Não é preciso mais pôr as cartas à mesa. É, doutor, o senhor me apanhou do verbo. Raios de parto. Foi eu, sim, foi, doutor. Mas não foi por ódio ou vingança, doutor, que matei aquela desgraçada, senhor. Creia-me, foi por amor. Por amor? Sim, doutor, isso mesmo. Eu nunca deixei de gostar daquela mal vida do lado. Quando ela passava por mim, doutor, o sangue me forvia nas veias. Eu pedi, ruguei, implorei para que em polis voltasse para casa, na sexta-feira mesmo. Ela, ela riu de mim, disse-me gracinha-se e foi a vida. Foi a tal que resolvi acabar-lhe com a vida. Fui para o botequim que ela acostumava a frequentar e de longe assisti ao tumulto. Depois, o genésio contou-me a ocorrência. Então, eu passei o meu plano, doutor. Desgraçadamente, doutor, fui eu, sim, senhor. Fui eu que tive a infeliz ideia de ter a vida daquela mulata. Fui, matei-a no meio da rua. Tudo estava de certo naquele trecho. Arrastei o corpo para o motor. Eu sabia que naquela galeria não estavam mais trabalhando. achei que quando encontrassem o corpo ocupariam-me um dos trabalhadores, mas certamente o Vicente, que era minha fereza com o doutor. pelo amor de Deus. Fui eu, doutor. Fui eu. E nunca me arrepentarei bastante pela loucura que cometi, doutor. Muito bem. Acompanhe-nos. Sim. Você responderá perante a lei pelo crime que praticou. Fui. E Genésio será acusado de cumplicidade, pois forneceu-lhe a arma do crime. Assunto encerrado. Vamos andando? Sim. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal Crime no Metrô. Tomaram parte os seguintes artistas. Alfredo Carlos Leão, Vicente Wilson Marcos, Minoru Cauê Filho, Genésio Orlando Melo, Etelvina Iará Jordão, Castorina Auricé Araújo, Chininha Ilga Maria, Marcondes Navarro de Andrade, Inspetor Santos, Tomício Costa. O controle de som foi de Rogério Vieides, a sonoplastia de José Marques, assistente Aldir Santana, contra a regra Geraldo Cruz, ensaiador Cauê Filho, direção geral Daisy Lucid. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às nove e cinco e às segundas-feiras às vinte e duas e cinco em reapresentação. O Teatro de Mistério e às nove e cinco de Scherzo